Foi dado mais um passo para cumprir o decreto que trata da política nacional de resíduos sólidos. Foi lançada a primeira versão da consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Já é possível enviar sugestões pela internet. Também vão ser realizadas audiências públicas nas cinco regiões do país. A primeira delas será este mês em Mato Grosso do Sul. Diretor, o que está sendo discutido e o que pode mudar no plano? Essa versão preliminar do plano contém o diagnóstico dos resíduos, cenários, o conjunto de diretrizes, estratégias e metas. Então, a pessoa que quiser contribuir com o plano, ela pode apresentar suas propostas tanto na internet quanto nas audiências públicas, propondo metas diferentes das que estão aqui, eventualmente alguma nova diretriz, alguma estratégia para melhorar a política nacional de resíduos sólidos. E até quando o cidadão pode fazer isso? Qualquer pessoa pode enviar essas sugestões? Nós vamos estar nessas audiências públicas no Brasil inteiro. São cinco audiências públicas regionais, começando agora por Campo Grande. E lá nos seminários, nas audiências públicas, o cidadão vai poder manifestar, apresentar propostas de novas diretrizes, propostas de novas metas, reavaliar as metas que estão propostas aqui para o plano, porque o plano tem um conjunto de metas, um conjunto de diretrizes e regionalizadas. Se o cidadão, eventualmente, quiser sugerir uma meta nova, eventualmente sugerir a alteração da meta que está aqui apresentada, ele pode também fazer essa alteração no processo de consulta pública que está agora em vigor. Uma dessas metas, por exemplo, é o fim dos chamados lixões. É, na verdade, a lei definiu essa meta e o plano, a versão preliminar do plano, apenas mantém essa meta, que é, até o final de 2014, acabar com os lixões do Brasil e implantar aterros sanitários em todos os municípios brasileiros. Mas essa não é apenas a meta que está no plano. Nós temos várias metas. Uma meta, por exemplo, de reduzir a quantidade de resíduos secos que vão para os aterros para aumentar a reciclagem no Brasil, a quantidade de resíduos úmidos. Temos metas e diretrizes para todos os resíduos, não só os resíduos sólidos urbanos, mas os resíduos da mineração, resíduos industriais, os resíduos do serviço de saúde, que é um problema ambiental sério no Brasil também. Então, nós temos um conjunto de metas, um conjunto de diretrizes e é essa proposta que o governo quer fazer, debatendo com a sociedade, para que a versão definitiva do plano possa permitir o país evoluir em relação aos resíduos sólidos. As sugestões podem ser enviadas pela internet? É, nós temos lá na internet este documento, que é a versão do plano nacional, a versão preliminar do plano nacional de resíduos sólidos e tem também o formulário para consulta pública, aonde o cidadão se identificando, ele pode fazer a proposta tanto de alteração de metas, inclusão de novas metas, alteração de diretrizes e estratégia e, portanto, contribuir com a versão definitiva do plano nacional de resíduos sólidos. Obrigada pela entrevista, lembrando então que a versão preliminar do plano está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente.